A cidade de Kfarçaba foi fundada em 1903 e recebeu status de cidade em 1962. Hoje, possui uma população de por volta de 107 mil habitantes, dos quais mais de 3 mil são latino-americanos e muitos brasileiros. Kfarçaba está localizada no centro de Israel, o que facilita muito a viagem a todas as cidades do país. A cidade possui duas estações de trem, duas estações centrais de ônibus, três shopping centers, dois clubes esportivos, tribunais, escritórios, duas áreas industriais, assim como algumas empresas de alta tecnologia. Possui um complexo de saúde pública completo, como o Hospital Meir e vários centros de assistência médica. Oferece também centros juvenis e quatro movimentos juvenis, o Shomer Atsair, Hanouara Ovet, Skult e Bnei Akiva, assim como para os idosos, tem centros privados, os Beit Avot, onde realizam atividades e muitos moram lá e recebem cuidados específicos de acordo com o que precisam. No coração da cidade de Kfarçaba, há um lindo parque com entrada gratuita. Kfarçaba é uma das cidades muito bonitas e de melhor qualidade em Israel e nos últimos anos obteve o prêmio de bandeira da beleza graças a uma ação intensiva para melhorar a aparência da cidade e a qualidade dos serviços municipais para o bem-estar de sua população. Um belo lugar para se morar e para se visitar. Siga! Siga! Netshi Netshi! Yeah! A café que está todo chazado! Rope! 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 para trás da é o bem Ai! Eu sei que tudo vai ser sabado E como você, ouviu a cabeça Não vai ser quem não vai ser bem Ai! Eu sei E aí E aí Eu sei que tudo será tranquilo Não importa o que todos estão me preparando Eu sei que tudo será maravilhoso Eu sei que tudo será maravilhoso Eu sei que tudo será valido Não é um processo de sorolk Não é um problema Não é um problema é o mais ? ? ? ? Vai ver o seuzenia. Eu não me interromiante. Eu também me interromiante. Também no tempo difícil. Até amanhã. Netschii Netsch. Cofé, chumar, chazak aqui embaixo. Vou along aqui. Vamos. Melema, tô aí? Meimando? Eu sou um tünado anúncio que já me faz tempo. Emidas. Eu não tenho mais tempo. Sem todos os seus amigusos passam. Eu não venho. E todo o farei. E todo o menino que todo o menino se não me lembra se não me adiciona. Eu me lemcomo. Mas o que acontece? Cuidado bem. E-sseco-te-sseco-te em meio. O que é cá? Tira um pouco de que o mundo Ainda a adina caolana! Eu sei que tudo é bem Não importa o que todos os livros Apenas-me Apenas-te-nosa Para-argar-te-se Me naeser Ah 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus